Bem pessoal, hoje vou-vos falar aqui de mais uma solução de earphones low cost, desta vez vou-vos falar dos ILO GT1, isto porque tem sido aqui uma solução que me tem indicado como alternativa aos Redmi AirDots que eu já vi aqui no passado. E efetivamente é uma solução muito semelhante, existem aqui algumas características que até os tornam melhor, pelo menos a meu ver, mesmo assim ainda não é uma solução perfeita, não nos podemos esquecer que estamos aqui a olhar para uma solução que anda à volta dos 20€. Agora o que eu vos posso dizer é que dentro dos 20€ é muito difícil vocês arranjarem algo melhor com os ILO GT1, GT1 Pro, GT2 ou então os Redmi AirDots. Dentro da gama dos 20€ eu diria que nem vale a pena vocês olharem para outro tipo de soluções. Portanto hoje vou-vos falar então dos ILO GT1, fazer um breve comparativo em termos de qualidade de áudio com os Redmi AirDots para tentarem perceber aqui qual poderá ser a melhor solução para vocês conforme a utilização que vocês dão. Portanto, aqui os ILO são muito semelhantes, temos uma caixa que serve como powerbank, em termos de powerbank a caixa consegue carregar os vossos earphones cerca de 3, 4 vezes, acaba por ser mais ou menos a norma. Em relação à caixa, o maior defeito que eu vejo nesta caixa, que é exatamente igual ao defeito que eu via na caixa dos Redmi AirDots, é não termos aqui um LED a identificar como é que está o estado de bateria da caixa. Nisso vocês já conseguem resolver se compararem o ILO GT1 Pro, que eu também quero ver se no futuro o teste, para ver se a qualidade de áudio é a mesma e só melhorar a minha caixa. E também ainda quero ver se vou ver o GT2, também para ver aqui quais são as diferenças. Mas pronto, em relação à caixa, vocês não têm nenhum mostrador de como é que está a bateria. Portanto, vocês têm que ter noção de quantas vezes já carregarão os vossos earphones e ir carregando a caixa para garantir que não ficam sem carga na caixa. Em relação aos earphones em si, eles são muito semelhantes aos Redmi AirDots, mas têm aqui uma melhoria que eu acho que é significativa, que é em relação ao touch versus um botão físico. Nos Redmi AirDots vocês têm então um botão físico para poderem fazer os comandos, nos ILO GT1 já é por touch. E isto faz com que vocês não tenham que fazer tanta pressão quando o earphone está colocado no ouvido. Para mim, se vocês se ajeitarem melhor com o touch, é claro que às vezes o touch pode não responder tão bem. A meu ver, ter a questão do touch já é superior em relação aos Redmi AirDots. E depois, em relação à duração da bateria dos earphones em si, é a mesma coisa, estamos a falar aqui de cerca de 3 a 4 horas. Agora, aqui também há outra questão que é bastante interessante neste ILO GT1, é que tem um modo de latência mínima, ou seja, de evitar o lag quando vocês estão a jogar jogos para ouvirem ao mesmo tempo que o barulho está a acontecer a ouvirem nos earphones, até para filmes e para séries não notarem aquele desfazamento e parecer uma telenovela mexicana. Sem esse modo, não noto nenhum lag quando estou a ver um filme ou quando estou a ver uma série, e ativando esse modo, também não noto, supostamente fica melhor e fica com menos latência, mas mesmo sem esse modo de estar ativo, eu acho que os earphones são excelentes. Não notam realmente aqui nenhum lag, existem alguns earphones que efetivamente têm um lag maior, enquanto que vocês estão a ouvir música não reparam que existe esse lag, mas quando estão a ver algum vídeo notam que o som não está sincronizado com a imagem. Agora, aqui a questão que vocês têm que ter em conta em relação ao áudio. Nós estamos a falar de uns earphones de cerca de 20€. O áudio é bom, tendo em conta aqueles que custam 20€, é claro que não é aqui um áudio excelente, é aceitável, é bom, porque só custa 20€ e vocês realmente ficam surpreendidos com o colado de áudio. Agora, se vocês são pessoas que gostam de ter earphones com uma qualidade muito boa de áudio, e estão habituados a earphones com uma qualidade excelente, vão notar que estes earphones não conseguem estar ao mesmo nível desses. Em relação ao colado de áudio, é uma qualidade boa, nota-se que aqui no Halo GT1 eles puxam mais nos graves, ou seja, se vocês gostarem mais de graves vão notar que eles puxam um bocado mais nos graves, consegue ser relativamente equilibrado, mas é claro que vão notar aqui que a música não é totalmente límpida, se estiverem a ouvir música, comparativamente com os earphones de 100€, por exemplo, ou de 60€. Agora, para o que eles custam, vocês ficam muito bem servidos. Comparativamente com os Redmi AirDot, que é aqui que há a comparação mais direta, o Redmi AirDot não tem um bass tão bom, tem um volume mais equilibrado e conseguem ouvir melhor as vozes. O Halo GT1 puxam um bocado mais nos graves, mas eu acho que não exageram. Agora, não nos podemos esquecer que estamos a jogar realmente com uns earphones de 20€. Para mim, o GT1 ganham pela questão do touch, pela questão da latência de conseguirem aqui diminuir o lag, apesar de não notar assim muita diferença nessa questão, e também em relação à questão de ter aqui um bass mais potente, isto se for para uma pessoa que prefere ter mais bass. De resto, também em termos de caixa, é ligeiramente mais pequena e que acaba por ser mais interessante de transportar no bolso. Portanto, nesses aspectos, eu acho que ganha em quase tudo em relação aos AirDot. Aqui os AirDot é mesmo só se vocês quiserem, ainda mesmo uns earphones relativamente baratos e que sejam um bocado mais equilibrados, que não puxem tanto pelo bass. É só mesmo aqui a única diferença. Neste momento, se vocês procuram um earphone até aos 20€, a solução que eu passo a recomendar, agora que já analisei o Halo GT1, seria os GT1, mesmo aqui pelas questões todas que já enunciei. Mesmo assim, quem tem um AirDot, não vale a pena fazer aqui um upgrade para o GT1 só por causa destas características. Agora, é uma questão de pesarem e para mim faz mais sentido então a questão do touch. Essa é a questão que me faz mais sentido para não ter que fazer tanta pressão quando estou no ouvido. Em relação ao cláudio de áudio, é aquela questão um bocado mais de bass, mas do ponto de vista geral, eles são praticamente iguais. E a caixa também ganha aqui um bocado no design, ter aqui um design mais fácil de transportar no bolso e retirar e de aceder aos earphones. Realmente é interessante encontrarmos aqui soluções relativamente baratas. Claro que já sabemos que o áudio vai ser aceitável, não vai ser excelente, mas é sempre aqui uma solução para quem precisa de uns earphones para ir fazer um desporto ou então uns earphones para uma criança, para um adolescente e quer dar aqui uma coisa relativamente barata, mas que vai ver que vai ficar bem servido e que vai servir relativamente bem para o que precisa. Agora, se precisam aqui de um earphones com uma qualidade extraordinária de áudio, não vai ser com 20€ que vocês vão conseguir isso. Mas pronto pessoal, acho que está assim tudo dito. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, se quiserem ver outras marcas analisadas, deixem nos comentários. Eu estou sempre à procura de marcas diferentes. Não me importa analisar assim coisas relativamente baratas, porque também é o que as pessoas procuram. É sempre aqui soluções mais baratas que sirvam para o que precisam. E às vezes não é preciso estarmos a dar aqui 70, 80, 90€, 200€ e se calma uma coisa de 20€ para fazermos às vezes um desporto, para andarmos daqui a viajar, às vezes só viajamos às vezes e conseguimos com uma coisa deste género já ter as funcionalidades que nós precisamos. É claro que também podemos comprar por 20€, experimentamos, vemos que depois queremos evoluir e já vamos procurar uma coisa mais cara. Agora, para o preço, posso dizer que é difícil encontrar melhor dentro pelo menos do que eu já fui testando. Claro que dentro do que ainda não testei, pode sempre haver alguma coisa melhor. Mas dentro dos 20€, os Halo GT1 são aqui uma opção interessante. Vou ver depois se vejo o GT1 Pro, mas acho que a diferença é só caixa e ver se os GT2 já trazem aqui melhorias em termos de áudio. Mas pronto pessoal, qualquer dúvida, qualquer questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades. E vamos no próximo vídeo.